Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu hoje venho a falar sobre um assunto que algumas meninas já me tiveram a perguntar. Então eu venho aqui esclarecer para todas aquelas pessoas que querem saber o que é que se passa. Então, muita gente já deve ter reparado que não tem havido muitos vídeos, não tem estado tão presente no canal e no YouTube e no blog por uma simples e pequena razão. Dei de escola, passei do 9º para o 10º. Essa escola é basicamente longe daqui, é cerca de 50 km mais ou menos, o que dá uma duração de viagem de autocarro, cerca de uma hora e qualquer coisa. Isso aí vai-se refletir muito, reflete-se muito em mim em termos da viagem. A escola em si é tudo natural, muito calmo, como uma escola normal mesmo, só que a viagem cansa bastante e isso nota-se ao longo do tempo. No início do ano era bastante pior, eu agora estou a conseguir controlar bastante melhor as coisas, tenho agora tido mais tempo para fazer as minhas coisas, tudo ali certinho, tenho-me habituado bastante a este horário. No início do ano não era nada normal para mim, eu acordo bastante cedo, eu acordo às 6 da manhã e isso é bastante cedo para mim, porque eu antes acordava às 7h30, portanto não dá aquela diferença. E este ano tem sido bastante diferente. Então, basicamente, eu acordo às 6h para às 7h10, estar a sair de casa para apanhar o autocarro, às 8h30 eu tenho as horas normais, e saio sempre às 5h da tarde da escola, tipo das aulas, mas o autocarro sai sempre pronto. Chego a casa às 6h e um quarto. O horário parece-vos normal, mas não é normal, porque às 6h da manhã cansa bastante, o ritmo é bastante grande, e isso para mim é o primeiro ano, ainda é o... Já estamos no segundo período, mas agora já está bastante normal, mas no início do ano era bastante irregular para mim, não estava a dar, mas consegui dar a volta e tudo se resolve. Na feira não tenho aulas, então, por exemplo, agora, à quarta-feira à tarde, não tenho aulas e aproveitei para vir aqui gravar um bocado para falar com vocês sobre isto. Portanto, porque eu sei que meninas já me vieram dizer que gostavam bastante de ver os meus vídeos, e isso enche-me de orgulho, porque é assim, eu não sou uma pessoa que esteja muito ligada ao YouTube, não é aquela coisa, é mesmo só um hobby, mas quando os faço, quero fazê-los direito. E então, percebem, eu agora vou tentar estar mais ligada, eu não vou prometer estar ligada ao Facebook, nem nada, mas à base de vídeos, publicações e assim, não vai dar mesmo, porque vou tentar ao máximo fazer isso, claro. Espero agora melhorar bastante a minha qualidade de vídeos. Eu quero tentar fazer ao máximo, melhorar a qualidade de imagens dos meus vídeos, a luminosidade, tudo isso para que vocês, não é? gostem mais de ver os meus vídeos. Por isso, já sabem, divulguem o YouTube, tudo que é para o canal crescer. Eu gosto de fazer os vídeos, e vocês gostam de assisti-los direito, não com uma luminosidade feia, nem nada disso. Por isso, para isso, é preciso que o canal cresça, para tudo melhorar, basicamente, na globalidade, mudar tudo. E é isso que eu quero, e também quero que os aspectos dos vídeos, tudo isso, melhor. Por isso, meninas, já sabem, divulguem o YouTube, principalmente o YouTube, que é onde eu estou sempre mais à ativa. Espero que vocês compreendam a minha parte das aulas, porque é bastante complicado fazer isso tudo. No Facebook também vai estar sempre disponível quando eu tenho um novo vídeo, por isso é lá que vocês podem se basear, ok? Então, meninas, um beijo grande e tchau!